GATINHA VAMO DÁ UMA NAMORADA GATINHA VAMO DÁ UMA NAMORADA É O COCADA MANDANDO PRA ELAS 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 GATINHA VAMO DÁ UMA NAMORADA VAMO DÁ UMA NAMORADA VAMO DÁ UMA NAMORADA GATINHA VAMO DÁ UMA NAMORADA VAMO DÁ UMA NAMORADA VAMO DÁ UMA NAMORADA O moleque é sinistro, se negando essa parada Se tu não conhece ele, meu mando DJ COCADA O moleque é sinistro, se negando essa parada Se tu não conhece ele, meu mando DJ COCADA GATINHA VAMO DÁ UMA NAMORADA VAMO DÁ UMA NAMORADA GATINHA VAMO DÁ UMA NAMORADA GATINHA VAMO DÁ UMA NAMORADA Vamo dar uma namorada, dá uma namorada Gatinha, vamo dar uma namorada Vamo dar uma namorada, dá uma namorada Gatinha vamos dar uma namorada Vamos dar uma namorada, dá uma namorada Gatinha, vamos dar uma namorada Vamos dar uma namorada, dá uma namorada Eu coca, está mandando pra ela Gatinha, vamos dar uma namorada O moleque é sinistro, se negando essa parada Cê tô não conhece ele, meu mando DJ cocada O moleque é sinistro, se negando essa parada Cê tô não conhece ele, meu mando DJ cocada Gatinha, vamo dá uma namorada Gatinha, vamo dá uma namorada Gatinha, vamo dá uma namorada Gatinha Gatinha Gatinha